Ó, o cãozinho, vamos mudar o assunto, o cãozinho vira-lata foi resgatado pelos bombeiros depois de ser encontrado dentro de um buraco, rapaz. Ó lá, o animal estava desaparecido desde o início da semana. A nossa repórter investigativa, Tatiana Ribeiro, vai trazer pra gente agora informações importantes porque o resgate foi dramático da equipe com os bombeiros por lá, não é Tati? Conta pra gente aí, como é que esse cãozinho foi parar pra lá, foi vir tocar um tatu, foi? Pois é, Júnior, até agora essa é a pergunta que a gente se faz, como ele foi parar dentro desse buraco? Ninguém sabe, mas quem chamou o corpo de bombeiros foi o dono do cãozinho, depois de encontrá-lo lá preso nesse buraco, tem dois metros de altura lá de profundidade, ele não conseguia resgatar, ele chamou aí, três militares participaram desse resgate com equipamentos especiais. No vídeo, a gente pode ver, né, o vídeo foi feito pelos policiais, pelos militares, a gente pode ver aí como que o cãozinho estava debilitado, assustado, né, enfim, preso aí, a gente não sabe há quanto tempo, por quê? Porque ele estava desaparecido desde segunda-feira e o dono, né, procurando ele, achou ele dentro desse buraco, próximo a uma obra. E aí, depois que o cãozinho foi resgatado, a gente vê que ele está, como eu disse, aí, bem debilitado, o dono foi orientado a levá-lo ao médico veterinário e a gente espera que ele esteja bem, né, Júnior? Exatamente, Tatiana, é isso aí, ainda bem que os militares conseguiram resgatar o bichinho, olha ele lá, ó, tadinho, né, rapaz? Olha lá, resgatado, parece que está tudo bem, assustado, que está danado, né? É, foi brincadeira não, titiozinho. Uma semana dentro do buraco? Crença em Deus, pai. Hã? Que que é isso, hein? Resistiu bem. Ainda mais na chuva dessa. Meu amigo e minha amiga. Não é brincadeira não.